Encontrei o amor Encontrei o amor aqui, no norte do Brasil Acabei ouvindo histórias que se contam pelo rio O botoa e a aru saci, uma cobra gigante, uma rezadeira Índio virando tronco, encantando gente ali na beira Curupira, petica, cuca, mapinguari, não é brincadeira Um bicho soltando fogo, iluminando a floresta inteira Amapá, foi feitiço de sexta-feira Amapá, encontrei meu amor na beira Amapá, fui rezando na corredeira Amapá, mororoca a vida inteira Encontrei o amor aqui, subindo pelo rio Acabei criando histórias, eu também sou do Brasil Encontrei o amor aqui, cantando pelo rio Acabei amando histórias que o caboclo sempre ouviu O santo, o milagre, o quebranto, a simpatia não é besteira O índio, o preto, o velho, o curião, a vida festeira O batuque, o mar abaixo, o cacicó a noite inteira O rio, a floresta, o caboclo, uma velha virando uma tinta pereira Amapá, é encanto de rezadeira Amapá, é caboclo na sexta-feira Amapá, eu comprei alecrim na feira Amapá, é floresta a vida inteira Amapá, é floresta a vida inteira Amapá, é um bicho soltando fogo Iluminando a floresta inteira Amapá, foi feitiço de sexta-feira Amapá, encontrei meu amor na beira Amapá, fui rezando na corredeira Amapá, mororoca a vida inteira Amapá, mororoca a vida inteira A CIDADE NO BRASIL